Olá, meu nome é Lucas. Olá, meu nome é Lucas. Olá, meu nome é Baitai Arsian. Eu sei que você não entendeu nada, então eu vou traduzir. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje vamos falar de Taipop, vamos falar de Baitai Arsian. Você não conhece ela? Você vai conhecer ela a partir de agora. O nome verdadeiro da Baitai Arsian é Sutiwan Tawisim e ela usa o nome Baitai como nome artístico e Arsian é o que representa a gravadora dela, que chama Arsian. A Baitai é uma atriz e cantora da empresa Arsian. Ela nasceu no dia 24 de março de 1987. Então, no momento, ela tem 29 anos, mas em março desse ano, ela faz 30 anos já, gente. Olha só. A Baitai, ela nasceu em Hat Yai, na Tailândia. A Baitai é do signo de Ars e o signo chinês dela é o dragão. A Baitai, ela é super baixinha. Ela tem 1 metro e 57 apenas. A Baitai, no momento, pesa 41 quilos. O tipo sanguíneo dela é o tipo O. E no momento, ela está namorando já faz 5 anos. A Baitai começou a cantar aos 3 anos, influenciada pela sua mãe, que ensinou ela a cantar. E a partir dos 6 anos, ela começou a participar de concursos. A Baitai sempre gostou de cantar músicas pop. Mas, influenciada pela mãe, ela cantava Luptun. E acabou ficando pelo dinheiro. Até que ela ganhou o prêmio Desafio de Estrelas da Panasonic em 2004. Viver na cidade grande foi muito difícil para a Baitai. Ela saiu da sua cidade, Hat Yai, aos 15 anos. E foi sozinha viver em Bangkok, atrás do seu grande sonho de ser cantora. Agora, vamos falar um pouquinho da Baitai em si. Ela é muito conhecida na Tailândia pelo seu look sexy. A partir daí, sendo um pouco odiada pelos tailandeses. E também por alguns tipos de coisas que ela fala e os tailandeses não gostam. Ao seu ver, a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser e mostrar o que ela quiser. Ao contrário de diferença da população tailandesa, que é totalmente budista. A Baitai também, ela já atuou em 3 lacornas como atriz. A sua primeira atuação foi em 2012, no lacornomia. A sua segunda atuação foi em 2015, no lacornomia. Mai Lô Kotai. E a sua terceira aparição como atriz foi em 2016, com o lacornomia. A Baitai possui 3 álbuns de estúdio, um mini álbum e vários singles pela Arsian. Além de vários singles colaborativos com a Kamikaze, com a Yes Music. O single colaborativo mais conhecido é o com a empresa Kamikaze, com a música Splash Out, que foi um sucesso na Tailândia. E hoje em dia, já tem mais de 100 milhões de acessos ao MV. Uma curiosidade da Baitai. Além de ser uma cantora solo, ela pertenceu ao grupo Samu Sorn Shimi, como atuou junto com a cantora também solo, Kraté Arsian. A Baitai é uma pessoa maravilhosa, uma ótima cantora da Tailândia e, ao meu ver, é uma das melhores. Bom, essas foram algumas informações para você conhecer um pouco da Baitai. Eu vou deixar na descrição algumas músicas, alguns singles da Baitai, para você que não conhece, estar conhecendo a partir de agora. E lembrando que esse vídeo pertence ao meu projeto junto com o Thai Music BR, para apresentar um pouco mais do Thai Pop e outros estilos asiáticos para as pessoas que conhecem apenas o K-Pop. Que é bom também, mas não existe só K-Pop. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, lógico que você gostou, dá um like que ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para conhecer um pouco mais de Baitai Arsian. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante. Você não vai perder o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!